A gente volta a falar sobre o caso das meninas lá de Castelo do Piauí, as quatro continuam internadas no HUT. E os cinco acusados estão presos, a gente mostrou no começo do programa, a prisão do Adão José, que foi preso na última sexta-feira à noite e apresentado na coletiva no sábado de manhã. O delegado Ilami Moraes, ele é gerente de policiamento do interior e esteve acompanhando de perto todo esse trabalho da polícia civil. Bom dia, delegado. Bom dia, bom dia a todos. O senhor me contava aqui alguns detalhes. A minha curiosidade, acho que de muita gente, é que na cidade pequena as pessoas se conhecem. Essas meninas conheciam esses adolescentes? Ou quando no depoimento deles eles alegam que agiram por impulso e movidos pelo uso de drogas? Eles conheciam as vítimas no depoimento deles? Eles chegaram a citar isso, delegado? Os meninos eram bem conhecidos na cidade, praticavam crimes, pequenos crimes, furtos, pequenos roubos, arrombamentos. Então ele era conhecido na cidade. Provavelmente essas meninas conheciam esses meninos. E por que elas conheciam ou já tinham ouvido falar? Por que a gente diz provavelmente? Porque nós não tivemos acesso ainda a essas meninas. Em razão do estado de saúde delas, nós queremos ter acesso a pessoal conversando com essas meninas hoje ou então durante toda essa semana. Inclusive o aspecto emocional delas. Exatamente. A gente está muito abalado psicologicamente. Temos conversado com alguns pais dessas meninas, né? Porque na lei nós temos um prazo para a conclusão dos dois procedimentos. Procedimento envolvendo os menores e o procedimento envolvendo o adulto, porque são dois procedimentos distintos. Mas os menores confessaram participação do... Confessaram. Os quatro menores e seus interrogatórios confessaram a sua participação, a participação de cada um deles e principalmente a participação do maior, né? Mas a polícia não pode se restringir apenas ao depoimento desses menores. Nós temos também que colher outras provas. E assim está sendo feito, né? O Adão já foi ouvido, que é o maior, nega a sua participação, está dando a sua versão. Mas fora isso, está faltando ouvir as meninas, está faltando toda a perícia técnica que está sendo realizada. Esperamos concluir daqui a no máximo 10 dias, porque vai ser feito o exame do DNA. E com todo esse grupo de provas aí que nós chegaramos a uma conclusão. Quem fez, como fez e de que modo fez, porque essas provas vão mudar essa direção. O Adão chegou a ser preso em Campo Maior tentando fugir, né? Desse cerco policial, que inclusive contava com o apoio da polícia cearense, já que Castelo é próximo da divisa com o Estado do Ceará. Ele nega, mas o delegado Laércio falava no começo do programa, que existem provas substanciais que podem ligá-lo à prática do crime. Não, sem dúvida nenhuma, né? Nós nos preocupamos muito, além do Estado da Saúde das meninas, a questão de colheita de prova, porque isso é que vai dar embasamento legal para que haja uma condenação, uma condenação dura, né? A respeito desses fatos. Nós nos preocupamos com essas colheitas de prova e temos muito cuidado nessas colheitas, né? Nós temos, de um lado, nós tínhamos o depoimento desse menino, mas nos preocupamos desde o início com outras, como local do crime, pegar as roupas dessas pessoas que estavam utilizando no momento do crime para fazer... O trabalho da perícia é muito importante. Perícia, exatamente. Importantíssimo agora nessa fase, porque aquilo que foi dito, a perícia vai dizer se é verdade ou não, né? Se o local do crime estava bem preservado, de que forma ocorreu a questão da perícia nas roupas, para comparar vestígio que esteja naquela roupa com o DNA das meninas e o DNA das pessoas envolvidas. Então, agora nós estamos caminhando agora para uma segunda fase. A primeira fase, uma fase inicial, que era de identificação, captura dessas pessoas que praticavam o delito e, ao mesmo tempo, a questão da saúde dessas meninas. E agora nós vamos para uma segunda fase, que é uma fase mais técnica, né? Que é a questão da produção de provas técnicas para ser colocada nesses procedimentos. É importante fazer um bom inquérito para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia à Justiça. Delegado, 30 dias para a conclusão do trabalho. É, nós temos, no caso, como ele está preso, nós temos aí 10 dias para a prisão, né? Como é crime de hondo, no caso de tentativa de homicídio, nós são até 30 dias. Mas, independentemente do prazo, eu estava falando hoje já com o diretor do IML, né? O doutor Nunes, ele me disse que, no máximo, daqui a uns 8 dias, a questão dos exames de DNA já vai ser preso hoje. Nós já temos uma médica legista especialista em DNA. Se encontra, se eu não me engano, no estado da Paraíba. Está esperando todo o material que vai ser remetido hoje para lá. E o pessoal que trabalha isso no outro estado diz que, no máximo, de 5 a 7 dias já está com isso pronto. Então, acreditando que, até o final da semana, no máximo, até na próxima semana, nós já estamos com todas as perícias técnicas já em nossas mãos, para que seja concluído esse trabalho o mais rápido possível, que o Ministério Público já quer fazer a fase processual já dentro de 10 dias. Então, nós queremos fazer, até o final da semana, todas essas provas para entregar ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia. Muito obrigada, delegado William Moraes, que é o gerente de policiamento do interior da Polícia Civil. E eu queria parabenizar a Polícia Civil e a Polícia Militar por esse trabalho. Aliás, a Polícia do Piauí dá respostas rápidas. Em todos os crimes que a gente acompanha, a gente vê respostas rápidas com a prisão de acusados. E eu gostaria aqui de agradecer, aqui ao vivo, a Polícia Militar, que foi prontamente atender ao nosso pedido, a Polícia Civil, que daqui se deslocou até lá, a Polícia de Campo Maior, a Polícia Local da cidade de Castelo do Piauí, Polícia Civil, Polícia Militar, que em nenhum momento descansou até a prisão do último acusado. Muito obrigada, delegado. Olha aí, o estado de saúde das menores, das adolescentes. O Hospital de Urgência divulgou uma nota informando que a menor que está em estado mais grave, ainda se encontra na UTI, porém, teve uma melhora e já está saindo do quadro de sedação, graças a Deus. A segunda vítima vai passar por uma cirurgia plástica e a terceira ainda está internada por conta de escoriações em todo o corpo. A quarta adolescente está internada no Hospital Particular de Teresina e se encontra em quadro estável.